No vídeo de hoje eu vou falar os melhores e os piores looks do tapete vermelho do SEGA Awards. Bom, no domingo teve mais uma premiação, né, o SEGA Awards, que é o Screen Actors Guild, que são os atores que premiam os próprios atores, então é uma premiação bem legal. E várias celebridades e tal compareceram, e agora a gente vai falar quem arrasou e quem não tanto. Eu vou começar com a minha girl crush do momento, que é Eleven de Stranger Things, Millie Bob Brown, e ela tá assim, uma garota que ela tá fazendo o maior sucesso, gente. Ela tem apenas 12 anos, e além de ser uma excelente atriz, ela é a coisa mais fofa do mundo, e eu achei que ela arrasou no red carpet, porque assim, deve ser muito difícil você se vestir por um tapete vermelho tendo apenas 12 anos, assim, eu tava preocupada, sei lá, com os looks da Barbie nessa época, sabe? E a menina tá assim, no tapete vermelho mais glamuroso do mundo. Então realmente deve ser complicado, ainda mais nessa fase que você não é mais criança, mas também, né, não é adolescente ainda. E eu acho que ela tá arrasando muito, porque o vestido foi feito pra ela, tá? Segura essa, o vestido foi feito especialmente pra ela, da marca Giorgio Armani. E eu achei que tava muito coerente com a idade dela, não ficou uma coisa assim, quero parecer mais velha, ficou super realmente, teve a ver com ela, a cor ficou linda. Eu adorei a Vale meio grega do cinto, assim, eu gostei daqui do detalhe também, nas mangas tinha um pouco de renda, a cor tava maravilhosa, eu achei que ela arrasou. Claire Foy, que interpreta a Rainha Elizabeth no seriado The Crown, e gente, eu não, quase não reconheço ela no red carpet, porque ela realmente muda muito do seriado pra vida real, e eu acho, perdão, Rainha Elizabeth, mas eu acho que ela é muito mais bonita na vida real. E eu acho que ela tava linda, linda, linda. Eu adorei o vestido Valentino dela, era um vestido diferente, eu acho um pouco difícil segurar os vestidos que tem essa golinha, sabe? Porque às vezes fica um pouco criança demais, fica um pouco infantilizado demais. Só que eu acho que no caso dela não ficou, até porque ela segura muito bem o look, né? Eu acho que ela é uma mulher que passa muita segurança, assim, então eu acho que segurar o look também é tudo. Eu gostei muito do contraste, dessa golinha que é mais infantil, com a transparência do vestido, eu achei que isso ficou muito legal, ficou super, assim, sexy, sem ser vulgar, sabe? Eu amei a transparência, amei os aplicados de flores no vestido, eu achei um vestido dos sonhos, assim, muito, muito lindo. Maisie Williams, que é uma das personagens preferidas de todo mundo, né, no Game of Thrones, a Arya, eu adoro ela, também acho que ela é uma atriz fenomenal, até acompanho ela nas redes sociais, ela é super engraçada, ela tem até um canal no YouTube, mas eu acho que ela não acerta nos tapetes vermelhos, eu acho difícil gostar do look dela, porque eu acho que ela comete o erro de querer parecer muito mais velha. Eu acho que, assim, pela personalidade dela, ela é super divertida, jovial, assim, sabe? E ela se veste como uma senhora, então eu não gosto dos looks dela, eu acho que ela não acertou, não que o vestido seja feio, não acho feio, setinho, assim, muito brilhante, não é a minha coisa preferida, mas não dá pra dizer que o vestido é feio, mas eu acho que o cabelo, o batom, muito escuro, o vestido, assim, muito sem graça, eu acho que não valorizou a personalidade dela, que é super divertida, então eu quero ver ela, não sei, usando umas coisas mais divertidas, assim, sabe? Feliz. Não sei explicar. Vocês vão achar que é implicância, porque eu sempre falo mal dos looks da Sofia Vergara. Mas, gente, eu sempre falo, ah, eu gostaria de ver ela de um jeito diferente, porque ela só usa esses vestidos sereia, não sei o quê, super sexy, e dessa vez ela usou um vestido diferente, mas mesmo assim eu não gostei. Eu acho que ela tem que voltar pro vestido sereia. É, eu achei o cabelo dela muito lindo, muito chique, adoro esse estilo de cabelo dividido do meio, assim, pra trás, bem liso, eu achei bem legal. Eu gostei dela ter mudado, porque realmente acho que foi a primeira vez que eu vi ela, sem ser um vestido super apertado, mostrando todas as curvas, mas eu acho que ficou meio... peguei da minha filha de 15 anos. Desculpa. Eu achei que ficou um pouco meio juvenil pra ela, parece que não combinou com a pessoa, sabe? Apesar do vestido ser bonito, eu achei que o comprimento não ficou bacana pra ela, acho que deveria ser um vestido longo. Eu sou super fã de midi, eu adoro, mas eu acho que nela não caiu bem, e assim, até pela pose dela, tal, eu acho que ela não estava confortável, eu acho que ela tava louca pra voltar pros vestidos, assim, estilo sereia, super mama, sexy bitch dela. Tem vestidos que você não dá pra entender o que se passou na cabeça dos estilistas, porque, gente, a gente tem que entender. Estilista é uma pessoa muito criativa, né? Era aquela criança que na aula de artes fazia mil coisas, assim, fazia projetos maravilhosos, pegava a roupa da mãe, recortava, pendurava umas coisinhas, assim, na roupa da mãe, e eu acho que o estilista, né, Marquesa, no caso, o estilista da marca Marquesa, voltou na infância desse vestido da Kelly Cucu, porque assim, gente, tá um projeto de artes mal feito. Eu odiei esse vestido, eu até vendo no red carpet, eu falei, gente, não é possível, tipo, tem umas coisas, tem um negócio aqui, sabe, parece que a pessoa realmente voltou no jardim de infância, assim, deixou toda aquela criatividade infantil falar mais alto, e não ficou legal, eu acho que assim, teve muita informação, e ficou realmente infantil pra ela, não gostei. Viola Davis, de Vivian Westwood, eu acho que essa mulher sempre arrasa, é outra que tem um porte, uma elegância, que isso muitas vezes faz o look, acho que o vestido nem precisa ter muita coisa, mas se vestir bem, conhecer seu corpo, é seu tom de pele, porque ela veste sempre coisas que valorizam o tom de pele dela, valorizam o corpo dela, então eu acho que a Viola Davis sempre arrasa, e o que que é esse colar? Com esse colar, amiga, eu uso um vestidinho básico, que tá bom. Gina Rodriguez, que é uma atriz bombada nos Estados Unidos, ela faz um seriado que chama Jane the Virgin, que todo mundo ama, é um seriado de comédia, eu quero muito começar a assistir, se alguém já assistiu e gostou, conta aí pra mim, que eu tô afim de começar. e ela usou uma estilista brasileira no tapete vermelho, Patrícia Bonaldi, que já bomba aqui no Brasil, tá bombando pelo mundo aí, eu achei muito legal ver uma estilista brasileira sendo tão prestigiada assim, e eu gostei do vestido, eu gostei bastante do modelo, que acho que valorizou também o corpo da Gina, eu gosto dessa alcinha, que chama espagueti, né, que parece um espaguete, porque é bem fininho, uma coisa meio anos 90, eu gosto bastante desse tipo de alça, eu gosto da questão que é mais ou menos da cor da pele dela, assim, mas eu não fui tão fã da estampa, porque eu não gostei muito dos pássaros, não foi aquela estampa que, nossa, amei e tal, maravilhosa essa estampa, acho que o pássaro me incomodou um pouco, porque a primeira coisa que eu olho é o pássaro ali, sabe, mas de maneira geral, eu acho que ela tava bem, bem bonita, e ela é aquela pessoa que você quer ser amiga também, eu tava observando ela no tapete vermelho, eu falei, gente, essa mulher quer ser best friend. Kate Hudson foi outra que apostou no quê? No projeto de arte das crianças, dos filhos dela, gente, essa mulher é muito diva, mas eu achei que ela tava estranha ontem, acho que ela sempre arrasa no tapete vermelho, mas dessa vez eu não gostei do Dior dela, seria bonito se não tivesse essa flor aqui na cintura, eu acho que menos é mais, pareceu que realmente, né, tava um vestido lindo e tal, daí o filho foi lá, mamãe, deixa eu colocar aqui pra você uma flor, que eu peguei no Dior Dinho, e daí a mãe, que mãe é mãe, pra não decepcionar o filho, foi lá e falou, tá bom filhinho, vou fazer isso, então acho que não ficou legal, e tem alguma coisa também que no, na, na cintura que parece uma boxer, assim, uma, né, uma cueca, e é, o Dior desfilou isso, mas eu não achei bonito, simplesmente pode ser fashion, pode ser o que for, mas bonito não é, né, pro red carpet, então, não aprovado. Sophie Turner, a Sansa, e eu tô cada vez mais fã dessa atriz, tanto no seriado, que eu amo o papel dela, tanto na vida real, porque eu acho que ela tá arrasando, em todo o tapete vermelho, ela é chique, ela é clássica, mas ela não é óbvia, eu acho isso muito legal, eu adorei o vestido dela, super usaria, é um vermelho sexy, clean, e ao mesmo tempo, que é sexy, ele é clássico, né, eu achei muito, muito, muito lindo, e eu adorei, é, a beleza, né, a maquiagem dela, que ela combinou o batom, com a cor do vestido, eu achei isso muito lindo, na pele dela, que é bem branquinha, fez um contraste muito legal, o cabelo dela solto também, eu acho que super combinou com o vestido, eu acho que assim, ela mostrou que menos é mais, e ficou, ficou perfeito, ela é a prima chique da Paris Hilton, gente, porque ela é muito Paris Hilton, mas uma Paris Hilton, né, chique, antes da sex tape, sem a sex tape, Natalie Portman, é simplesmente minha atriz preferida da vida, faz anos e anos e anos, sério gente, eu sou muito fã dessa mulher, eu acho ela uma atriz maravilhosa, assim, incrível, uma pessoa, ela é super inteligente, tal, assim, eu sou muito fã dela, mas miga, não tem como te defender, eu tô tentando defender ela, em todas as premiações, mas dessa vez, não teve como defender, eu acho que a Natalie Portman, é uma pessoa que assim, não se sente confortável, indo muito em tapete vermelho, ela sempre parece meio desconfortável, ainda mais grávida, eu acho que ela queria assim, queria estar em casa, tipo de pijama, sabe, assistindo Netflix, não queria estar aqui, eu acho que ela sudou o balde mesmo, as premiações, ela falou, ah, já não aguento mais isso, colocou uma, uma tenda, né, pegou uma tenda, um lençol, que ela tava embrulhada, antes de ir pro tapete vermelho, e foi, entendeu, se escondeu total, e assim, eu acho que, ela é uma mulher muito bonita, ela é pequenininha, então eu acho que ela poderia ter usado, pode ser um vestido preto básico, mas que valorizasse mais ela, porque não tem realmente, como defender esse vestido, confesso que eu tava esperando muito, da Emma Stone, porque ela tem um senso fashion maravilhoso, ela tá arrasando nessa temporada, né, acho que é a temporada dela, todo mundo tá esperando, o que que ela vai usar, e assim, confesso que eu fiquei meio chocada, com esse vestido, porque eu não acho muito a cara dela, ele é mais sexy, mais assim, gótico, né, do que ela costuma usar, e eu tô em dúvida, sobre esse vestido, se eu gostei ou não, porque, eu gosto da parte da renda, eu achei muito bonito, eu achei que ela ficou sexy, uma coisa que a gente não vê ela muito sexy, ela é mais menininha, fofa e tal, eu gostei de ver ela desse jeito, e na outra parte do vestido, eu gosto também, todo mundo odeia veludo, mas eu gosto de veludo, eu acho que é um tecido bonito, tá em alta, eu achei bem legal ela ter usado veludo, eu gostei da aplicação de flor também, eu acho que não pesou, mas assim, parece que são dois vestidos diferentes, entendeu, parece que ela tava em dúvida, será que eu vou com esse vestido de renda, ou eu vou com esse vestido de veludo, ah, não sei, então eu vou com os dois, entendeu, e também, me dá uma impressão, que parece que veio uma pessoa, ela tava pronta com o vestido de veludo, veio uma pessoa, rasgou, dela estava de baixo, com uma, né, uma lingerie maravilhosa, e foi, eu vou assim mesmo, então dá essa impressão, causa um pouco assim, de mal estar, nesse sentido, parece que tem alguma coisa errada ali, mas ao mesmo tempo, eu achei que ela tava, ela é tão plena essa mulher, ela é tão bonita, que eu achei que ela fez uma coisa, uma escolha fashion aí, ousada, e no conjunto geral, tá bonito, não tá feio não. Outra amiga que não dá pra defender, gente, é a Nicole Kidman, não dá pra defender, tipo, depois daquela enxurrada de crítica, que ela recebeu, que ela tava aparecendo, que é um espanador muito louco, no outro evento, agora ela se inspirou na fauna e na flora brasileira, e foi de arara, gente, sério, ela tá já preparada, gente, Nicole Kidman, confirmada, no carnaval do Brasil, ela já foi, ela já pegou a sua roupa, que ela vai ser destaque, e já foi pro tapete vermelho, porque assim, não tem como defender, ela fica linda de verde, e se não tiver essa arara, sabe, tira a arara só, porque, não consigo entender, o que passa na cabeça da celebridade, gente, a mulher pode usar tudo, ela vê um monte de vestido lindo, ela fala, eu quero esse, com as duas araras, tipo, eu acho que todos esses estilistas, foram pra mesma aula de artes, um resolveu fazer uma fada, desconstruída, e colocar umas fitas, outra resolveu colocar uma flor, assim, no meio do vestido, outra resolveu, ah, uma inspiração mais tropical, sabe, tá todo mundo meio louco, a Eve and Rachel Wood, nessa temporada de premiações, ela tá querendo chamar atenção, pro fato, que as mulheres não precisam, usar um vestido, ou uma saia, pra se sentirem lindas, e femininas, então ela tá indo, em todas as premiações, de terninho, de calça, o que eu acho muito legal, porque ela é toda meio andrógena, ela tem cabelo curtinho, tal, e tá usando sempre o terninho, e eu achei isso muito legal, porque realmente ela conseguiu, tá linda, tá feminina, usando um terninho, e eu gosto, assim, quando as atrizes, tem esse tipo de atitude, porque são mulheres, que são admiradas, né, por muita gente, então várias meninas, que se sentem mais confortáveis, usando uma calça, usando um terninho, pra ir pra formatura, pra festa, vão olhar ela, vão ver ela, vão se identificar, e vão se inspirar, então, 10, eu achei maravilhoso o que ela tá fazendo, e eu achei que ela tava linda, olha, foi difícil escolher a mais bem vestida, porque eu acho que não teve uma assim, que eu falei, nossa, a vestida mais vindo da vida, amei, mas eu acho que quem tava mais bonita, no geral, foi a prima rica, mais rica ainda, e fina, da Paris Hilton, a Sophie Turner, que eu achei que ela tava linda de vermelho, eu achei que ela tava muito, muito maravilhosa mesmo, eu acho que ela arrasou, tava tudo perfeito, e pra mim, a pior, a maior decepção, foi Natalie Portman, de Gasparzinho Fashionista, que assim, eu tento defender, eu amo ela, eu acho ela linda, só que não rolou, gente, tudo bem que ela é plena, né, ela vai de, coloca um lençol lá, e continua plena, mas, né, tenta um pouquinho mais, agora eu quero saber de vocês, qual foi o melhor look, qual foi o pior look, deixa aí nos comentários, eu quero muito, muito saber a opinião de vocês, e quem não tá inscrito, se inscreve no canal, que olha, é época de premiação, semana que vem tem Grammy, final do mês tem Oscar, então vão ter muitos Fashion Police, por aqui, pra gente comentar todos os looks da Celeb, tá bom? Curtam muito esse vídeo, é isso, até amanhã, beijo!